Fala galera que já é inscrito no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Então gente, eu esperei a poeira baixar um pouco, pra eu poder falar com um pouco mais de cabeça fria. Vocês devem imaginar como eu posso ter ficado, mas a verdade é que vocês nunca vão conseguir entender como eu fiquei. E eu falo por mim, tá? Cada um reage de um jeito, dá devido importância àquilo que acha que merece. Mas vocês sabendo aí que até a minha profissão eu escolhi por causa do meu amor pelo futebol, consequentemente pelo meu amor ao Botafogo, vocês devem imaginar como eu fiquei devastado com esse fim de campeonato brasileiro. E assim, eu escolhi depois de um determinado tempo, nem mais assistir aos jogos, porque tava me fazendo mal, de verdade. Eu precisei depois de alguns jogos tomar remédio pra conseguir dormir, porque a cabeça ficava pensando só no que aconteceu nos 90 minutos. E aí alguns que não entendem nossa paixão, podem achar que é besteira, que é só futebol, que os caras tão cheios de dinheiro. É o que muita gente fala, né? Que não acompanha principalmente. E eu sofrendo por causa disso, esses aqui nunca vão entender mesmo, tá? Como eu me senti. E eu até costumo reagir bem, tá? A zoação, a provocação de torcedor rival. Mas eu fiquei tão mal que eu me zolei, eu saí de grupos que tinham futebol como assunto. Eu evitei estar em ciclos onde pessoas que nem sabem meu nome, mas sabem qual é meu time, poderiam me abordar sobre o assunto. E aí, tanto pra me preservar, quanto pra não precisar destratar alguém que eu gosto por causa disso, eu preferi ficar na minha. Mas enfim, depois de muito lamber as feridas, tentar me acostumar com o fato, eu resolvi vir falar sobre esse assunto aqui. E antes de mais nada, eu peço respeito, tá? Tanto se você for alvinegro, quanto principalmente se não for. Inclusive, eu vou tentar desativar os comentários desse vídeo. Mas se não tiver jeito, eu peço por favor que você tenha respeito pela minha pessoa. Pela minha pessoa. Não é pelo Botafogo, não. É por mim. Tá? Porque eu fiquei muito mal com tudo isso. E aqui é o torcedor falando. Não é o analista. E eu deixo claro aqui qual é o meu time, porque eu não faço análises clubistas. Eu falo o que eu penso. E pensar não significa não sentir. Mas comunicar demanda mais racionalidade. E menos passionalidade pra se fazer entender. E eu considero isso daqui o meu trabalho. Então mesmo falando de coração, pra vocês, Mas a minha análise, ela tem que ser compatível com a realidade. Pra ela transmitir... Mais do que o coração do torcedor, né? Enfim. Primeiramente. Ninguém colocou o Botafogo na liderança do campeonato. Com tamanha distância de pontos pro segundo colocado. Isso não foi dado de presente ao Botafogo, tá? Ninguém colocou o Botafogo lá, não. Quando falam por aí que o Botafogo perdeu o campeonato mais de ganho da história, Parece que ele já começou o campeonato na liderança, né? Com os outros muito atrás, ele não fez nada pra merecer. Tamanha vantagem. E o clube construiu essa vantagem com uma campanha surreal no primeiro turno. Uma regularidade nunca antes vista. Foi o melhor primeiro turno da história do campeonato brasileiro. 15 vitórias em 19 jogos. Melhor ataque e melhor defesa. Melhor mandante e melhor visitante. Artilheiro e craque do campeonato nos primeiros 4 meses de disputa. Então, tão difícil como se solidificar no topo seria se manter nele. E o torcedor já deveria saber disso. Já deveria compreender que a normal era essa campanha. E não porque era o Botafogo, mas pra qualquer clube que fosse. No primeiro turno, o Alvinegro teve sequências de 5 e 6 vitórias consecutivas. A de 6 sem sequer tomar gol. Após a 12ª rodada, o técnico que iniciou a campanha, o Luiz Castro, foi embora por opção própria. E era óbvio que o herdeiro da campanha seria apontado como culpado por qualquer oscilação, queda de rendimento, perda de resultados. E assim foi. O Tiquinho Soares, artilheiro do campeonato, se lesionou. Ficou 4 rodadas fora de combate. Ao retornar, o Botafogo perdeu 3 seguidas com más atuações do Tiquinho. A reserva do Tiquinho naquela altura, tendo uma sombra à altura dele, que foi o Diego Costa, trazido justamente pra ocupar o seu lugar, era um cenário normal. Mas aí ao fazer isso, o Bruno Laje, que foi o técnico que assumiu após a saída do Luiz Castro, foi apedrejado. Principalmente porque ao entrar naquele jogo contra o Goiás, no segundo turno, o Tiquinho fez gol, foi às redes, empatou o jogo. E isso foi o estopim pra que era do Bruno Laje. Claro que os motivos não foram só esses, né? Ele optou pelo JP, que era um jovem, improvisado na lateral direita, num clássico contra o Flamengo, tendo a responsabilidade de marcar o Bruno Henrique, que era o principal jogador do rival. A negligência com a Copa Sul-Americana, que alguns torcedores aplaudiram, e eu bati muito, critiquei muito, que não era esse caminho, né? Escalou reservas, jogou fora a chance real do clube conquistar dois títulos na temporada. Tudo isso foram péssimas escolhas do Bruno Laje, que minaram a permanência dele por lá. O elenco pediu a cabeça dele, foi atendido. Pro lugar, o Interino, que não teve sucesso comandando as divisões de base do clube, né? Desde os tempos do jogador, ele foi símbolo de um período de fracassos. Ele não tinha pulso firme pra fazer cobranças à beira do campo, né? Tanto pela inexperiência, quanto pela gratidão com o grupo que colocou ele lá. Tô falando do Lúcio Flávio, tá? Ex-meia do Botafogo, que era o técnico interino, foi quem herdou o trabalho do Bruno Laje até certo ponto. Mas aí o Botafogo sequenciou quatro derrotas. Até finalmente cair da liderança e decidir contratar um treinador, que foi o Thiago Nunes, mas aí já era tarde demais. Foram dez rodadas seguidas, onze rodadas seguidas, eu não atualizei esse número. Onze rodadas seguidas, sem vencer. Duas viradas inacreditáveis, três empates permitidos nos minutos finais. Tudo começou simbolicamente com um apagão, né? Figurativo e literal no jogo contra o Atlético Paranaense. Que terminou empatado, inclusive. Tem coisa realmente que só acontece com o Botafogo, cara. E tão surreal quanto a campanha do primeiro turno foi o derretimento inacreditável dela, com o terceiro pior aproveitamento na segunda metade da competição. O Botafogo liderou o campeonato por 30 rodadas de 38. Da terceira à 33ª. E é claro que muitos torcedores começam uma caça, perdão, as bruxas, né? Pra tentar entender o que aconteceu. E assim, não precisa nem ser jogador profissional. Quem já chutou uma bola numa pelada, na rua, numa quadra da escola, numa praça, num society, sabe que se você não tiver confiança, você não faz nada dentro de campo. E quando o Botafogo levou a virada do Palmeiras, o psicológico do time foi pro espaço. Tanto que aconteceu de novo, né? Contra o Grêmio. E de novo, com vários empates nos minutos finais. O time começou a se borrar de medo. Desculpa, não tem outra palavra. Se cagar nas calças, literalmente. Literalmente não, né? Porque, porra... Mas, na expressão, realmente não tinha um psicológico mais pra jogar, pra continuar. A gente já sabia que o título tinha sido perdido na virada do Palmeiras, sofrida por o Palmeiras. Isso não tem a ver com sentir a derrota igual ao torcedor. Mas tem a ver com não conseguir desempenhar bem o seu trabalho, por não ter confiança no próprio taco. Por medo de dar errado. E foi por isso que eu parei de acreditar que ia dar certo naquele jogo contra o Palmeiras, beleza? Então, assim... Lembra que culparam o Bruno Laje pela queda de rendimento lá atrás? Quando o quinto técnico do clube no ano assume, e os resultados continuam sem aparecer, acho que tava claro que a culpa não era só do técnico. Colocar o Tiquinho, que voltou mal da lesão, no banco, já era uma coisa debatida, né? Entre os mesmos torcedores que pediram a cabeça do Laje, no meio da temporada, com sete pontos de frente na liderança, tendo essa como a gota que fez o copo transbordar. Eu lembro que eu comentei com um amigo meu, que é a Botafoguense, no fim do jogo contra o Corinthians. Na derrota contra o Corinthians, que foi a terceira na sequência, né? Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians. Que, pô, o Tiquinho tinha voltado mal. E se contra o Goiás ele fosse pro banco, pro Diego Costa, que tava entrando bem, dando sangue, dando raça, correndo mais, fosse titular, eu acharia completamente normal, sabe? Foi o que aconteceu e a torcida não reagiu bem. E a torcida do Botafogo, cara, não só do Botafogo, mas os torcedores brasileiros em geral, eles precisam urgentemente parar de individualizar em sucesso. Sempre a culpa é do técnico. Então, assim, o clube virou SAF, querem um clube do futuro, com soluções do passado. E quando finalmente veem que o problema não é só o técnico, começam a criticar jogador. Eu vi torcedor pedir o Di Plácido no banco, o Marlon Freitas, o Marçal, até o Vitor Cuesta e o Lucas Perri. Porque nós, torcedores, em média, não nos damos chance pra jogador, e muito menos pra treinador, saírem de mais fases. Ah! Mas eles treinam toda semana? O adversário não treina, não? Ah, mas eles ganham muito dinheiro. Dinheiro no bolso não faz ninguém correr mais, não, cara. Assim como a falta dele também não faz ninguém correr mais. Futebol é um esporte. Tem outro time correndo do outro lado também. Se esse time correr mais do que você, confiar mais do que você, vai dar certo, ele vai te engolir. Ele não precisa nem ser melhor tecnicamente ou mais bem treinado. Mais do que nunca o psicológico é parte fundamental pra entender o momento de uma equipe. Tanto na fase boa, onde parece que tudo que se tenta dá certo, quanto na fase ruim. E o Botafogo viveu o melhor e o pior aí dos dois mundos. Foi isso que aconteceu com o Botafogo. Não foi briga interna, não foi troca de técnico, não foi descaso dos jogadores, jogando de sacanagem, não foi desaprender a jogar. O time sentiu a pressão. Então, não venham comparar com pressão de trabalhador normal, não, do dia a dia, não. Que é mal remunerado. Psicológico existe. Em qualquer área. Dores não se comparam. E claro que o jogador se sente quando vê um 3x0 virar 4x3 dentro de casa, em 45 minutos. Porra, pesa. Pesa muito. E assim, tentando ser mais frio ainda. E aqui eu já desabafei demais. Não, não estava nos planos do projeto da SAF erguer um título de primeira grandeza dois anos após assumir o clube. No segundo ano pós-retorno à Série A. Depois de um primeiro semestre pífio, onde sequer foi às finais do Campeonato Carioca. Onde amargou uma quase eliminação na primeira fase da Copa do Brasil. Tendo conseguido um empate contra o modesto Sergipe nos minutos finais. Foi assim que o Botafogo entrou no Campeonato Brasileiro. E até por isso muita gente custou acreditar no Botafogo. Até por isso muita gente custou acreditar no que o Botafogo conseguiu fazer no primeiro turno. E até por isso muita gente custou acreditar que o mesmo Botafogo que deu a volta por cima. Que terminou o primeiro turno com a melhor campanha da história. Conseguiu fazer no segundo. A terceira pior campanha do retorno do Brasileirão. Então assim, tentando ser mais frio ainda. E olhando o copo meio cheio. Se é que dá pra fazer isso. O time alcançou o que era de fato objetivo de quem a administra. Que era a vaga na Libertadores no segundo ano de SAF. A expectativa é que o clube se mantenha estável nos próximos anos. Muita gente falou que se não ganhou nesse ano não ganha nunca mais. Assim, eu acho que o projeto do Botafogo não prevê um título improvável. A curto prazo e a volta pra mediocridade nos anos subsequentes. O projeto objetiva uma estabilidade a longo prazo. Que faça com que o clube brigue sempre na parte de cima. Com investimentos cada vez maiores. Como eu imagino que seja, porque está de volta a Libertadores. Maior poder de atração no mercado. Que os clubes vão olhar e vão ver que o projeto tem seriedade. Os jogadores, no caso. Os profissionais do futebol. E aí muita gente vai querer fazer parte do projeto. Mas óbvio que é frustrante. Viver a expectativa de sair de uma longa fila. Conquistar algo tão cedo. Que parecia tão perto que desmoronou da forma que foi. Diante dos nossos olhos. Vendo 3x0 e 3x1 acabarem 3x4. Vendo 2x1 e 2x1 a 0. Terminarem 2x2 e 1x1. Vendo 13 pontos de vantagem que, repito. Ninguém deu de presente pro Botafogo. Ficarem pelo caminho. Quem tirou o nosso sonho foram os mesmos que permitiram que a gente pudesse sonhar. A minha expectativa pro Botafogo nos próximos anos é essa. É importante pro clube se manter competitivo. Frequentar sempre a parte de cima da tabela. As fases agudas das competições de mata-mata. Há libertadores da América com uma frequência cada vez maior. Menos esporádica. É com isso que o torcedor alvinegro tem que voltar a se acostumar. Claro que eu não espero que no ano que vem, o Botafogo lidere o campeonato de novo. Por tantas rodadas de novo. Com tanta vantagem e que finalmente ganhe. Não, mas que se mantenha forte nas principais brigas. De tanto sentar na mesma mesa que os campeões. Olhar nos olhos dos campeões. Uma hora você se torna um. Eu confio. Quero acreditar. Plenamente nisso. Sabe? Como torcedor. E tentando ser ao mesmo tempo realista. Até um pouco otimista também. Eu acho que assim. Tão difícil quanto chegar no topo. É se manter nele. Mas o mais difícil pro torcedor botafoguense. Foi ter experimentado o topo. Foi ter sentado no trono. E ter que se levantar, né? Deixar ele pra trás. A mesma torcida que esperava brigar pra não cair. Termina o campeonato triste. Por não ter a taça nas mãos. Talvez ser campeão brasileiro pro Botafogo. Em 2023. Significasse furar uma fila rápido demais. E talvez o processo. Que tanto se falou no primeiro ano de SAF. Seja exatamente. O conceito de estar numa fila. Permaneça nela. Uma hora vai chegar a sua vez. Então galera. Pra finalizar que eu já falei demais. Se eu tivesse que falar uma frase de conforto. Pra mim mesmo. E pro torcedor botafoguense que tá me assistindo. Por mais conformista e hipócrita que possa parecer. Essa frase seria a seguinte. Melhor a frustração por não ser o número um. Do que o alívio. O alívio, perdão. Por não ser um dos quatro últimos. Eu sei que a sua expectativa antes do campeonato começar era essa. Mas também sei que você não trocaria. A dor que você tá sentindo agora. Pela felicidade. De terminar em décimo sexto. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima. E até a próxima.